Bom dia JC, bom dia ouvintes da São Felipe FM. É de grande importância esses espaços de democracia, que é a Conferência Municipal de Assistência Social, a sétima, que tem como tema garantia de direitos no fortalecimento dos SUAS para o nosso município. É o momento da gente estar validando como estão os serviços, os programas dentro do nosso município, estar mostrando para a população quais são os seus direitos garantidos. E muitas das vezes a nossa população nem sabe dos direitos que tem, então esse é um espaço de democracia para que a gente possa mostrar para a população o que temos e o que eles podem estar recorrendo. Que muitas vezes fica despercebido, dentro de tantos programas como o CRAS, CREAS, e ainda tem essa... muitos não sabem o que atende no CRAS, o que atende no CREAS, quem pode estar sendo atendido ali, e a política dos SUAS é para todos. A subsecretária citava aqui a parceria, principalmente entre a Secretaria de Assistência Social e Educação, entre as demais. Como é que você também vê esse laço entre as demais secretarias? A gente, né, estamos caminhando, né, já o sétimo mês da gestão, e assim os laços estão se realmente unificando. Eu acho que tudo aos poucos, né, é questão de tempo também, de estar conhecendo os programas, os serviços, e estar fazendo essa parceria para que realmente as coisas se articulem, porque não existe saúde sem educação, social sem saúde. Eu acho que esses serviços precisam estar unificados, porque é para serviço da comunidade, né, da população. Agradecer aqui a secretária, deixar sempre o microfone à disposição aí, algo mais acrescentar. Certo. Não, agradecer o convite, agradecer também a população, as comunidades que se fizeram aqui presentes, aos meninos da Escola de Sapares e do Pongos, que foi difícil chegar aqui, né, nessa chuva. Então, assim, eu quero agradecer a todos.